Oi filha, tudo bom meu amor? A mãe já vai falar, não consigo não Quero ver você com esses olhos Olhando para mim, olhar inteiro Falo bem baixinho e completo Passando a mão Eu queria lhe dizer Que hoje é um dia muito importante Para mim e na minha vida Que foi o dia que você nasceu Seguro tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com você amor Queria lhe agradecer por ter me escolhido Agradecer a papai do céu A mãe toda vida se emociona Porque você é muito especial para nós E queria lhe dizer que eu amo muito você E é isso, te amo, te amo, te amo Beijo meu amor Eu vou, eu vou esperar você amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Oi Tita, meu amor Tudo bom? Não Malévola Tita, você conseguiu Convenceu todo mundo e mostrou que a Malévola não é má É uma fadinha Te amo meu amor Que você cresça encantadora como você sempre tem sido Consiga realizar todos os seus sonhos E que você seja junto com seuamt alcance A principal do평az A principal do... O15. O15. E que você seja sempre esse exemplo de luz, abençoando a vida de todos nós. Vovó te ama muito. E feliz aniversário, parabéns, eu te amo. Um cheiro, tchau. Parabéns, a peça tá linda. Você é a malévola mais linda do mundo. Papai te ama, viu? Beijo, tchau. Tão esperada a malévola, né? Foi linda a sua festinha. Te desejo que você seja muito feliz, tenha muita saúde, muita paz. E próximo ano a gente comemora com Larinha, né? Beijo, amor. Beijo, beijo.